Olá, e obrigado por passar por aqui. Hoje estamos nos despedindo de um velho amigo nosso. Esse amigo é o NeoFetch. O NeoFetch não está mais sendo mantido e está arquivado no GitHub, o que significa que você pode acessar o código, mas não haverá novas atualizações. E você ainda pode instalá-lo nos gerenciadores de pacotes até que eles decidam removê-lo. Então, hoje, o que eu quero mostrar a vocês é uma alternativa ao NeoFetch, porque pode ser possível que um dia, ele não exista mais, e você não queira executar o NeoFetch de qualquer maneira porque ele não estará mais atualizado. Conheça o FastFetch. O FastFetch é exatamente o que o nome sugere. Ele busca as informações do sistema de uma maneira muito rápida. Então, como você pode ver aqui, esta é minha configuração do FastFetch. Ainda não fiz muita coisa com ele, mas finalmente consegui fazer a imagem funcionar. Deixe-me mostrar meu arquivo de configuração. Este aqui é meu arquivo de configuração. E a maneira de obtê-lo é entrar no seu terminal e digitar FastFetch . Ele gerará um arquivo em .config. FastFetch config json. E se tem uma linguagem que eu não suporto, é json. muito menos json. Mas hey, FastFetch é muito bom. Mas aqui, como você pode ver, você pode colocar todos os seus módulos aqui. E aqui é onde eu coloco meu logotipo para mim. Estou no Debian. Então usei o Debian para instalar o arquivo, e colocarei um link na descrição onde você pode obter um link para download. De qualquer forma, para mim, tentei por várias horas fazer essa coisa de imagem funcionar. E a única maneira de fazê-la funcionar foi definir o tipo para KitDirect. E também estou usando o terminal Kit de qualquer maneira. Mas eu tentei com Kit como um tipo e não funcionou. Eu tentei alto e não funcionou. Eu estava quebrando a cabeça tentando descobrir isso. Mas o KitDirect permite que você mostre a imagem. Mas você tem que definir a largura e a altura. E você não está definindo em pixels. Para ser honesto, eu nem sei como eles estão definindo. Eu tive que ter essas dimensões estranhas de largura e altura. Só para mostrar um quadrado perfeito. De qualquer forma, se você está procurando uma nova ferramenta de informações do sistema, FastFetch é o que eu recomendaria. E se você quiser que o FastFetch inicie na execução no seu terminal, vá para o seu arquivo bashersay, role até o final, e no final do arquivo, adicione FastFetch. Obrigado a Brody Robertson pela recomendação. Eu descobri sobre isso através do seu Discord. E agora fechamos o círculo. Se vocês gostaram deste vídeo, certifiquem-se de curtir e se inscrever. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.